Quem são suas referências hoje, assim, tipo, referência como empreendedor, referência como artista, referência como mulher, homem, as pessoas que você olha e você fala, cara, me inspira na forma de ser, na forma de pensar. Ih, cara, é até meio cruel dizer isso, mas eu sempre boicotei isso em mim, tu acredita, eu sempre olhei de longe, mas eu tentei não ficar entrando na vibe das referências das pessoas, sabe, eu queria criar algo meu assim. Então, óbvio, tem muita gente que eu digo, caramba, que massa, você me impressionou muito com as suas paradas e o seu modo de comunicar, eu gosto de pessoas que se comunicam bem. Então, na verdade, minhas referências são pessoas que se comunicam bem, então eu fico buscando gatilhos que eu não esteja usando. Então, tipo assim, por que ele levou? Então, aquilo de você levar sei quantas pessoas para o mar, de Maceió, você sendo daqui, eu digo, mas por que ele levou tanta gente para o mar? Então, aquilo já me chama a atenção, não na forma negativa, de invejar nada do tipo, mas tipo assim, por que? Então, está acontecendo um movimento que eu não estou sabendo? Então, minhas referências são o que está acontecendo e eu ainda não estou vivendo. Então, tanto é que eu fiz questão de vir no seu podcast. Então, não é só porque eu gostei do Joel, porque eu achei um cara legal, gente boa não, entendeu? É porque, tipo assim, porque ele realmente está acontecendo um movimento ali interessante e o cara é um ex-nadador. Como é que é, né? Como é que é? Como é que liga? O que é que está rolando? E tipo assim, e essa palestra dele? Então, as minhas referências são tudo que é novo e eu não estou sabendo. Então, eu gosto de olhar e dizer assim, vou trazer aqui para dentro do meu contexto também, se me interessar. Óbvio, eu sou assim também. Então, eu não procuro buscar um ponto fixo, uma pessoa, eu não quero endeusar ninguém, é o contrário. Então, eu gosto de olhar e dizer assim, vou trazer aqui para dentro do meu contexto também.